Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz o bolo gostoso. Vamos lá? Bom, primeiro nós iremos colocar os ovos. E logo em seguida o açúcar. Agora é deixar bater bastante. Agora nós iremos na vasilha da batedeira colocar a farinha de trigo juntamente com o fermento. Depois de misturar a farinha, nós iremos acrescentar aos poucos a mistura que foi batida no liquidificador. Bom, agora nós iremos colocar a mistura na batedeira. Enquanto isso nós iremos aquecer o leite. Agora nós iremos colocar no leite quente. Coloque aos poucos para que a massa não fique no ar. Depois de batida a massa, é só colocar no refratário e levar ao forno já pré-aquecido a uma temperatura de 180 grados. Agora que o bolo já está pronto, nós iremos fazer uma calva. Colocando o leite condensado. E o leite de coco. É só bater um pouquinho. Agora nós iremos despejar a calda sobre o bolo, fazendo alguns furos para que a calda penetre na mansa. Agora é só colocar o coco, cobrindo todo o bolo, para fazer também uma decoração. Depois que o bolo já estiver frio, leve-o à geladeira e deixe ele ficar bem geladinho. E essa não é mais uma canção de amor. Não, 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 não.